Quando brigamos, não conseguimos sorrir, Pois quando chega o ciúme, não dá pra fingir, Dormido e tanto sabemos que é bom lugar, Porque a tristeza não vamos cantar. Quando esse amor oferece um mar, recebe um sonho, Que acelera os nossos corações. E bate forte em um beijo, uma grande paixão não tem jeito, É mais uma tempestade que forçou o amor. É o amor, o alimento que traz a paz, O calor que nos brilhe e nos satisfaz. Como a natureza embelece o amanhecer, A roupa que come e cria um novo ser. É o brilho nos olhos dizer porque ele é feliz, É a gente querendo fazer o mesmo caminho. E aqui, aqui, conversa o chão do tipo e tal, Os corações batem com mais amor. Você, que amado como nós, Solte a voz, Solte a voz do seu interior. Aqui, aqui, na nossa fonte de quitar, Os corações batem com mais amor. Com você, que amado como nós, Solte a voz, Solte a voz do seu interior. Solte, solte a voz do seu interior. Solte a voz do seu interior.